Olá pessoal, eu tô aqui, hoje a gente vai jogar a primeira fase do REC, eba, daí eu vou postar outro vídeo ainda hoje, lembrem, ainda vou postar um vídeo hoje, só vai ser um pouquinho demorado Ai, bom, só vou falar os diálogos, porque os diálogos são chatos, e quem gosta de diálogos fala assim, e quem não gosta fala não, é óbvio Então, vamos ver o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Muito obrigado.